Salve, pessoal! Aqui é o Ferrez. Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Esse é um canal que fala muito de política, mas também fala muito de cultura. Na verdade, eu fiz o canal para falar a princípio de cultura, né? Mas sempre o pessoal pergunta, meu ponto de vista, pede até para mim desmembrar um pouco dessa complicação que é o jeito que os políticos falam, ou o jeito que as pessoas falam, que realmente é difícil de entender pra caramba. Então, eu estou aqui cumprindo um pouco esse papel. Se inscreve no canal aí, compartilha o vídeo se você está curtindo, se você gostou. A ideia é crescer o canal. A gente tem uma campanha do Apoia-se, beleza? Você pode entrar nesse site apoia.se.apoia.se. Eu vou deixar o link aí embaixo. Você pode entrar lá. A gente tem um financiamento recorrente, que é o quê? Você entra de alguma forma ajudando com cartão de crédito, com alguma doação, certo? Pro canal continuar. E o que a gente faz também dentro da Selo Povo, o que a gente faz na ONG Interferência. Então, a gente faz vários trabalhos aí, são várias frentes. Puder fortalecer, fortalece. Se não puder, só de você clicar aí, compartilhar, mandar pra alguma pessoa. No grupo do WhatsApp da família. Às vezes tem um grupo aí do WhatsApp de família que ainda tem uns bolsominion. Manda pra lá pra gente bater de frente, beleza? Hoje o tema é milícias digitais. Rapaz, como a gente já sofreu com esses militantes digitais de extrema direita, né? Então, hoje, e de direita também, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Porque hoje a Polícia Federal, eu até coloquei aqui no computador de bonitinho, estão fazendo 29 mandatos de buscas e apreensões. A Polícia Federal hoje tá fazendo esses mandatos, hoje. E aí no meio tá o Roberto Jefferson. Lembra do Roberto Jefferson? O cara lá que, no caso da cagoetagem do Mensalão, tava envolvido. Que ele falou a famosa frase, você desperta o que há de pior em mim, né? Pro José de Seu. Então, esse cara voltou aí ao CERN. Faz tempo que ele fica publicando vídeo, pipocando notícia aqui e ali. Ninguém sabe de onde tira as informações. Pá! Entrou na estribeira também. Ou seja, algum BO ele vai segurar aí, porque, né? Já tá nas investigações. Ele disse que é uma atitude covarde e canalha. O que a Polícia Federal tá fazendo, né? Através do STF. E disse que tratou a operação como censura. Então, pra esses caras é censura, né? Pro resto da população é justiça, né? Essa é a verdadeira justiça. E, mano, não vamos falar a verdade? Provocar o STF é faixa. É fake news. É provocação de tudo que é lado. Os caras agora, ó, resolveu revidar. Certo? Eu até pus aqui uma coisa legal que eu queria falar, que é o seguinte. Traz os malotes aí, ó, o PF. Tá ligado? Bora nas fake news. Porque, de um lado, o governo do Rio roubou. Tá lá o bagulho escancarado. Não roubou, roubou. Briga política. Claro que mostrando aqueles hospitais de emergência, rapa. Todos vazios ali, com um móvel ou outro. Aquilo é uma covardia, né, mano? Pra quem tá aí na população, quem tá precisando do atendimento, quem tá precisando de um leito emergencial. Tem muita gente que faleceu em casa, cara, nesse momento. Tem muita gente que não tem um leito ali. E os caras mostram, aquela imagem, cara, não dá nem pra comentar. De verdade, velho. Aquilo ali é... Se é uma guerra política de verdade, aquilo ali são as vítimas, tá ligado? Nós somos as vítimas. Esses caras são um bando de caçadores e nós somos a caça. Porque não é possível. A gente tá... Uma visão dessa, século XXI, mano. A gente tá com a visão de hospital todo vazio, mano, tá ligado? Só com alguns móveis ali. E fora os que não foram entregues também, né? Então, algo há. Algo há. Mas que a gente sabe que teve uma motivação política também pra essa investigação no Rio de Janeiro, a gente sabe, né? E até o Sérgio Moro, o paladino da justiça, né? Disse que a PF tem que ter autonomia. Ofensas em massas e tal. Ele criticou as ofensas em massas via Twitter. Fez um Twitter aqui. Eu nem vou falar na íntegra porque ele, pra mim, também não voga nada. Sabe? O cara já mexeu em processo. Já vazou notícia pra Rede Globo no meio do bagulho, né, mano? E aí, no meio disso tudo, quando eu ia fazer o programa, entra o TCU cortando verba do Banco do Brasil, pois tem denúncia do órgão usar de recurso pra propagar fake news. Ou seja, rapaz, você que tá em casa, que não tá conseguindo auxílio emergencial, que não tá conseguindo cumprir aí, pagar seus impostos, que não tá conseguindo receber nada de fortalecimento, sendo microcomerciante, sendo empregado, sendo aposentado, participando do LOAS, qualquer coisa você não consegue, e os caras estão usando o Banco do Brasil pra poder pagar fake news. O quê? Via esses blogs, via esses youtubers aí, que são os caras que são beneficiados. Algo há, certo? Os caras mandam bloquear. E o Alain dos Santos, né, mano? Hoje a gente tem que falar do Alain dos Santos. A polícia na casa do Alain dos Santos. Meu Jesus, revistaram a casa dele, o carro. Eu nunca fiquei tão contente de ver o carro levando em quadro. Na moral, vocês sabem que eu sou contra isso aí, velho. Mas o Alain dos Santos, né, mano? Quarta livre, terça livre, quarta presa. Os caras mandaram até no grupo aqui que a gente tem. Quarta presa. Embora não foi preso, mas a humilhação vale por hoje, né? Pra quem não sabe, Alain dos Santos vai pesquisar, rapa, o tanto de mal que esse cara já fez, o tanto de desserviço que ele fez pro nosso povo, as opiniões políticas dele, tremendamente de ultradireita, tá ligado? Sancionando esse governo aí, carimbando esse governo o tempo todo, nessa terça livre dele aí. Aí, de quebra, o Luciano Hang, né? O Luciano Hang, dono das lojas horrorosas lá, que tem as estátuas gigantescas, palhaço de plantão, estimulador do ódio também, um cara que injetou dinheiro nessa campanha do Bolsonaro e que tá envolvido nisso. Rapaz, olha o preço, olha o preço, olha o preço aí, tá ligado? Mano, eu queria, por último aqui, quero que vocês comentem embaixo, eu também tô em processo de aprendizagem, certo, rapa? Por isso que eu anotei aqui as coisas que estão acontecendo hoje, é muita coisa, é muita coisa mesmo, mas eu queria... Desculpa. Sabe que os vídeos não são editados, né? Eu queria pedir pra vocês deixar o like aí, tocar o sininho pra vocês serem avisados dos outros vídeos. E eu também queria comentar uma coisa com vocês aqui, uma conversa que eu tive com o Dead Consense. Ele me passou um áudio, a gente conversando sobre direito e a parte de jurisprudência e tal, e eu quero entender muito essa parte, até pra poder a gente comentar aqui no programa, eu acho que é muito necessário a gente falar disso, até onde vai o nosso direito de expressão, até onde... o que a gente pode falar pra não ser processado e tal, perante esse governo, né? Perante o que tá vindo por aí, porque pra essa máquina depois virar pra gente é rapidão, você vê que tá uma guerra aí tremenda. Mas aí ele me esclareceu uma coisa que eu queria ler pra vocês. O mesmo Estado Democrático, certo? Que é muito se falar do Estado Democrático de direito, Malafaia fala isso direto, né? Que te dá o direito de expressão, também diz quem você ofendeu, que pode ir contra você também, entendeu? Então, o mesmo Estado que diz que você pode falar e tal, e esse mesmo Estado diz que não te defende mais na questão se o cara entrar contra você, certo? Esse poder de fala, que é um poder que pode ser gigantesco, né? Você poder falar, poder ser ácido, poder triturar o inimigo, criticar a autoridade e tal, aí tem uma margem dentro dessa questão de ser fake news, de caluniar, de injuriar, e você está fora da linha dessa margem. É o que esses caras estão fazendo, tá ligado? O Estado Democrático de direito é um só, rapaz, pra todo mundo poder falar, se expressar, e ninguém tá pregando censura nem pra direita nem pra esquerda, a gente tá falando de outra fita, a gente tá falando de criar a notícia, de criar algo que destoa totalmente da realidade. Então vai ser escritor que nem eu, caralho, vai ser ficcionista, entendeu? É o jeito. Mas aí, eu pus até um caso aqui, né, mano? Que no caso do Malafaia, ele pode mostrar o Candomblé como maldição. Agora, vai em algum terreiro mostrar a religião dele, né, como maldição. A gente vai pegar vários ícones aí depois, a gente pode fazer algum programa só sobre isso, né, mano? Mas a verdade é que a gente tava falando sobre isso também, que é a grande escola do Olavo de Carvalho, né, mano? De difamar, tem que acabar com a imagem, tirar a visão do ser humano do cara, né? Deslegitimar o cara. E muita gente seguiu isso aí. A verdade é essa, né? O meu papo com o Dead Consense. Dead, se vocês não entraram no canal do Dead Consense, entrem lá. Eu sei que tem muita gente que entrou no meu por causa do dele. É um cara muito foda, assim, de ideia, de trocar ideia. Um cara muito bondoso também. Um cara muito humano. Não é à toa que o cara tá aqui na esquerda também, né, mano? Porque a gente fala de esquerda que é o nome pra que pensa em todo mundo, sabe? Quando fala direito, a gente pensa sempre no cara que é individualista e tal. É o jeito que a gente resume o mundo também. Se tiver errado também, é um ponto de vista que eu meio que tô nesse ponto de vista aí. Mas o Dead é uma dessas pessoas que sempre trocam com a gente e tal, né, mano? E o que a gente tá falando é isso. Do negócio do Olavo de Carvalho, ele estimulou todos esses caras. O Alain dos Santos, o Luciano Hang. E tem os outros vinte e poucos ainda que vão estourar até o final do dia de hoje, né, mano? Só que isso é crime, rapa. Isso é crime. Isso não é direito de opinião, tá ligado? Direito de opinião é você vir aqui e falar eu acho aquilo, eu creio naquilo, mas eu entendo dessa forma. Não. Os caras criam notícias pra poder enfraquecer a vontade popular. Isso sobe hashtag. Então parece que são assuntos em alta. E a gente ficou com aquela sensação que tem um ano que a gente tá batendo nessa tecla, os canais de resistência. A gente fica com a impressão que o nosso trabalho é inválido. Que os nossos canais são pequenos. Que o que a gente fala alcança pouca gente. Quanto, na verdade, quando eu ando na rua por aí, os caras, ô, Fézio, eu tô assistindo o seu canal. Eu vou no bairro. O cara, ô, mano, eu vou pra Zona Leste. O cara, ô, mano, você não é o cara do canal lá? Eu falo, puta, eu lancei dez livros, tô numa correria há vinte anos e o cara me conhece do canal. E através do canal ele conheceu meus livros também, mas ele conhece o canal. Então, quer dizer, a gente sabe que a população tá vendo o que a gente tá falando, mas os meios de comunicação desses caras são estimulados. Tá aí, ó, os escândalos estourando, patrocinadores. Como que você vai bater de frente? Eu com o canal aqui feito no celular, com a iluminação aqui, ó, que eu acabei de instalar, certo? A iluminação, graças a vocês aí pelo após. E aí, como que a gente vai bater de frente, rapa? Com o Luciano Hang, com centenas de lojas, milhares e milhares de reais ganhos por semana, né? Sabe como nós vamos bater de frente? Porque nós estamos vendo o lado da população. Nós estamos vendo o lado correto da coisa. E a história vai cobrar. Olha o que tá acontecendo aí. Você imaginava que o Alain dos Santos ia passar por isso? Você imaginava que os outros caras agora, os outros blogueiros, os outros youtubers estão gelados? Nesse momento, eles estão gelados. Estão se trancando em casa, pedindo pra mãe um potinho de Nutella, pedindo leitinho com pera, porque nesse momento, a cobrança vai vir também. Então, vamos sempre pela democracia, vamos sempre lutar pelo próximo, embora essa democracia não favoreza a população totalmente, mas ela ainda é o que a gente tem que se agarrar nesse momento, tá bom? Comenta no vídeo aí o que você achou. Eu tô tentando deixar a minha opinião e aprendendo no processo, muito humildemente. Então, todas as dicas que você põe aqui, eu vou atrás. Todo mundo mandou eu ir no outro canal, ir assistir o outro canal do Meteoro, fui lá, vi também a contrapartida do Meteoro. Então, a meta é a gente aprender junto. Beleza, Rapa? Vamos lutar por um país mais justos e pelos nossos, pra ter uma igualdade aí, pras diferenças se acabarem. E tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.